Após uma perseguição, um homem foi executado na zona leste da nossa capital Terezina De acordo com a polícia, o jovem morreu no local e nenhum pertence da vítima foi levado E tem mais detalhes sobre este caso é o nosso amigo Francisco Filho Muito bem acompanhado do pastor e do nosso amigo Duduca Francisco Filho, o repórter mais bem pago do estado do Piauí Quem espalha pra geral é o pai do Lucas Rafael, meu diretor de TV Espalha Rafael, vai! Espalha pra geral Rafael, eu, eu, eu Um jovem de 22 anos de idade, identificado como Antônio Carlos Silva Olegário Foi morto aqui na Avenida Brasil, no bairro Cidade Leste, na zona leste de Terezina O corpo dele sendo removido nesse exato momento aqui pelo Instituto de Medicina Legal a gente acompanhando o trabalho da DHPP, Polícia Militar também do 5º Batalhão Fazendo aqui todos os procedimentos legais De acordo com as informações, o jovem de 22 anos estava trafegando naquela motocicleta ali O pastor vai mostrar, ó Quando foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, né? Ele morreu na hora A motocicleta ainda ali, ó Nada foi levado, né? Nada foi levado E tudo configura realmente que foi uma execução De acordo com algumas informações também, até da própria polícia Ele, né, já praticava alguns crimes Como furtos e também roubos à motocicleta Tudo configura que foi uma execução do jovem que está sendo levado agora Pelo carro-tumba do Instituto de Medicina Legal Mais um homicídio, né? Contra um jovem Que acabou perdendo a vida, né? Após ser alvejado com vários tiros de arma de fogo Depois de ser perseguido aqui na Avenida Brasil Cidade Leste, zona leste da capital Terezinha Ele vinha descendo aqui na Avenida Brasil Cidade Leste E dois outros elementos em outra moto Vinha seguindo mesmo Chegando aqui na Avenida, efetuaram os disparos Tudo indica que foi 38 Porque quando é pistola As cápsulas realmente ficam na proximidade do local Não foi encontrada nenhuma cápsula Tudo indica que foi 38